Agora é uma hora e 23 minutos, Manchetes Noticidade está de volta na sua tela. Agora, você sabe que domingo é dia das mães, né? É um dia em que quem já perdeu a mãe costuma ir aos cemitérios, levar flores, prestar uma homenagem. Só que por causa do novo coronavírus, os cemitérios vão ficar fechados. Isso, claro, para evitar aglomeração. Quem traz os detalhes para a gente agora ao vivo é o Yuri Macri. Fala, Yuri! Muito boa tarde para você. Cemitérios fechados, né? Quem tem o costume de visitar a mãe, levar ali uma flor, fazer uma homenagem, esse ano não vai poder. Isso mesmo, Nolo. Uma boa tarde para você e uma boa tarde para todos que estão assistindo Manchetes Noticidade. Essa data é uma data muito aguardada. A gente sabe que no dia 10, sempre o segundo domingo do mês de maio, é celebrado o Dia das Mães. Mas essa celebração, se o pessoal que tinha esse costume aí de levar essas flores até esses locais, até os cemitérios, eles vão ter que aguardar um pouquinho, Nolo, porque a gente sabe que devido a essa questão da pandemia do novo coronavírus, a maioria dos cemitérios que já estavam fechados desde o dia 20 de março, vão manter essas medidas. E essas medidas, elas seguem aí por tempo indeterminado. Só que em Sorocaba, certamente a gente tem imagens aí dos cemitérios aqui da nossa cidade, São quatro cemitérios, Santo Antônio, Consolação, Saudade e Aparecidinha. E aqui na nossa cidade, como eu disse, desde o dia 20, está proibida a entrada da população dentro desses cemitérios. Tudo isso para evitar a proliferação do novo coronavírus. A gente sabe também, Nolo, que os atendimentos também, eles mudaram, né? Esses cemitérios só recebem as pessoas para os sepultamentos. Inclusive, o cemitério Santo Antônio, aqui em Sorocaba, ele é o que faz quando as pessoas têm alguma suspeita de morte pelo coronavírus. É nesse cemitério que essas pessoas são sepultadas. Nos outros cemitérios, o horário de sepultamento é das nove até as três e meia da tarde. Mas no Santo Antônio, a gente tem, então, esse horário estendido, Nola. Outra coisa que mudou durante esse período da pandemia são os velórios, né? Pessoas que morrem com a suspeita do novo coronavírus são sepultadas imediatamente. E aqueles que não morreram com a suspeita do coronavírus podem ser velados. Mas essa duração do velório é de apenas duas horas e com uma limitação de dez pessoas dentro dessas salas. Mas cemitérios da região aqui de Sorocaba também estarão fechados. Se você tem entes queridos nesses cemitérios, é bom esperar esse período da quarentena que foi estendida pelo nosso governador passar para que você possa fazer a sua homenagem. Cemitérios de Tietê, Votorantim, Araçoiaba da Serra, Vazia Paulista, Jundiaí e Tapetininga estarão fechados durante esse período, né? Eles estão cumprindo aquele decreto que foi emitido pelo governo do estado no dia 20 de março aqui em Sorocaba e todas essas regiões que eu disse aqui para os nossos telespectadores, Nola. Então, é bom cumprir a quarentena e esperar aí, né? Tudo se normalizar para que essas pessoas possam fazer essa homenagem. Tá ótimo, Yuri. Obrigado pelas suas informações. Um bom trabalho para você.